No Tag de Volta galera, vamos falar sobre Bitello, tá? Sobre a situação do Bitello e também já trago pra vocês aí uma informação do Neymar. Isso, como assim no Tag do Neymar? Vamos lá, vou falar aqui pra vocês já já sobre tudo isso aí que vocês vão ver o que tem uma coisa a ver com a outra. Que na verdade nem tem a ver com uma coisa, com a outra, mas enfim, logo logo já falo pra vocês. Antes, quero falar, dá aqui ó, até focar aqui nele ó, aposta ganha, bonezinho brabo. Mano, quer ganhar 5 pila, é só se cadastrar 5 pila pra tu brincar, tá? Lá na aposta ganha. Te cadastrou no link, já ganhou 5 pila pra tu brincar. Bá no Tag, tá? Beleza, tô brincando aqui. Agora eu quero fazer dinheirão de verdade, fazer dinheiro valendo. Agora eu vi que eu tô mandando bem lá na aposta ganha. Irmão, faz o seguinte, tá? Vou até aproximar a câmera aqui. Então é o seguinte, tu pode depositar o valor que tu quiser lá. Com 1 real tu já começa a apostar. Mano, a aposta ganha é insano, irmão. O negócio é brabo de verdade. Então vai lá, te cadastra, ganha até o 5 pila, já começa a apostar. E vai lá e faz tua fezinha, beleza? Amanhã tem River e Internacional, hein? River e Internacional, quem passa? Eu já fiz minha fezinha lá. Faz a tua também, beleza? Cruzada, vamos lá. Tive uma informação vinda dos bastidores do Grêmio, tá? Uma informação dos bastidores do Grêmio que... Bitello não tem proposta ainda oficial, não chegou na mesa do Grêmio uma proposta oficial. Tá, mas ele não tá acertado com nenhum time, o que que tá acontecendo? Então, o que me passaram é que ele tá com uma situação complicada, né? Não me falaram o que foi, mas ele tá com uma situação complicada. E por isso até que não está indo tão bem nos jogos. Tem um embrólio, né? Porém não tem proposta oficial. Já teve sondagens pelo jogador. Mas tem alguns problemas, algumas situações em relação ali à sua carreira. É o que eu tenho de informação do Bitello. E essas questões devem ser já resolvidas essa semana. Não sei se é hoje, mas vai ter uma reunião ali com o Bitello, uma conversa com o Bitello. Sobre a sua carreira, sobre essa sondagem que tá acontecendo, sobre o seu desempenho dentro de campo. Então vai ser alinhado. Porque, sabe, cara, ele é um dos nossos principais jogadores. Um dos nossos principais jogadores. E tem jogador chegando que pode tirar a vaga dele, né? Tem os reforços que estão chegando. Então isso pode dar uma alterada ali no nosso time. Muito em breve vai acontecer, tá? Vai acontecer aí uma mudança no Grêmio. E o Bitello não teve oferta pra sair ainda. Lembrando que pra sair o jogador tem até o dia 25 de agosto. Pra sair jogador ou chegar jogador sem clube. Então ainda pode ocorrer. Mas não tem uma proposta oficial por Bitello. Tá, uma tag sobre o Neymar. O que tem a ver? Então, o Neymar é uma outra situação. O jornal da França, o La Equipe, que é um dos principais, tá? Não é qualquer jornal. É um dos principais jornais lá da França. Publicou que o Neymar teria falado com a diretoria que vai deixar o PSG. Isso mesmo, vai deixar o clube nessa janela de transferências. E segundo essa publicação, ele teria informado aos diretores da equipe no domingo, tá? O valor especulado pra contratar o Neymar é de 50 milhões de euros. Entre, né? 50 milhões de euros e 70 milhões de euros. Irmão, é muito dinheiro. É muito dinheiro. É tipo uns três Michael, tá? É tipo isso. No entanto, a prioridade aí do Neymar, né? Pelo que falam, é de retornar ao Barcelona. É o que dizem. Que ele teria muita vontade de retornar ao Barcelona. Porém, ele também teria vontade de retornar ao Brasil. Já tem alguns clubes ali sondando o jogador. Clubes da Espanha, clubes da França. E ele falou, né? Segundo o TNT Sports, eu vi que eles fizeram um post onde eles pegaram uma informação lá da imprensa da França que um clube brasileiro estaria sendo o interesse de Neymar. Então eles fizeram um post com diversos clubes ali com o Neymar, né? A montagem do Neymar com diversas camisas de clubes brasileiros. Não acho que será o momento dele voltar ao Brasil. Não acho que ele volte por agora. Porém, está aí uma informação bem, bem, bem aleatória, né? Que ele tem vontade de jogar num clube do Brasil. Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Grêmio, voltar para o Santos? Não sabemos. Mas essa informação eu acho pertinente a gente trazer. Inclusive, eu quero trazer mais informações do futebol mundial, né? Focado no brasileiro, mas no mundial também. Para a gente saber o que está rolando no mundo. Então o Neymar tem o interesse de voltar ao futebol brasileiro. Isso, cara, agregaria um valor enorme novamente ao futebol brasileiro. Mas é isso, gurizada. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta também qual destino vocês acham que será o de Vitelo e qual destino será o de Neymar Jr. Beleza? Tamo junto hoje. De 19h30 teremos a nossa live, o Noteg Talks, né? De 19h30 conto com a presença e o apoio de vocês aí na audiência. Tamo junto, um abraço. Valeu, gurizada. Fui! Tchau, 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 tchau. E aí